Olá pessoal, essa é a música Monumento Nacional de Tuníquitinoco. É um grande sucesso da década de 60. Joãozinho e Carolina começaram a gatinhar. Comia no mesmo prato pra morte não se largar. Na colônia da fazenda, no fundo dos cafezás, os seus pais eram agregados do Major Bento de Sá. Os dois cresceram juntinho com seus pensamentos iguais. Fizeram o juramento que havia de se casar. Quando tudo preparado pro casório realizar, veio a guerra sanguinária e os dois coração apartar. Joãozinho na partida quis deixar a recordação, plantando um pé de roseira com espinho no coração. Carolina então chorando fez o artar de São João. Enfeitou com a roseira onde fez sua oração. A muito tempo passava contando mesa de dia, a terra de pranto moiada, roseira não florescia. Numa tarda triste moça, rezando ave maria, foi moi a sua roseira, uma visão má parecia. Entre o ramo da roseira, linda rosa floresceu, desfoiando numa letra, Joãozinho já morreu. Soluçando apanha-flor, e levou ao pé do altar. O meu destino é o convento, com a cruz vou me casar. Quem passa naquela tabera, na roseira bem pertinho, se vê uma freira ajoelhada, na beira do caminho. A rosa que vai se abrindo, lá foi atrás dos sinais, soletrando a gentileza, monumento nacional. na amada.